Aqui ó, preste atenção no que eu vou falar pra você. Você tá, ó, a, a, você quer combater o cansaço físico, mental, o estresse, você tá com fadiga, perca de memória, aquela fraqueza sexual, tá? Ó, use agora, não esqueça, tá? Você pode, você precisa de Practivar. Ó, tem Practivar homem e tem Practivar mulher pra você aqui, tá? Eu já tinha falado da versão do homem, do Practivar, agora chegou a Practivar a versão feminina, tá? Ou seja, pra você mulher, vai combater fadiga, cansaço físico, mental, vai desenvolver, né, o maior vigor de energia, vai melhorar a sua memória, desempenho sexual, tudo isso com Practivar homem e Practivar mulher. Liga agora 0800-591-9230, 0800-591-9230. Entre em contato agora, peça já seu Practivar, tá? Tem a fórmula inovadora, exclusiva, pra atender as necessidades do homem e da mulher. Practivar é muito mais energia, é mais disposição pra o seu dia a dia. Entre em contato agora e turbine a sua relação de energia com a sua companheira, por exemplo, é... Vai dar o gás ainda mais, tô falando pra você, ó, promoção ganha em dobro, viu? Ó, Practivar, é isso mesmo, promoção ganha em dobro. Você ganha, paga um e ganha outro 100% grátis, 0800 no próximo. Paga um e leva dois. Você economiza em relação ao preço também da farmácia. Liga agora 0800-591-9230, 0800-591-9230. Tô falando que aceita todos os cartões de crédito. Você pode parcelar em 10 vezes, sem juros, tá? É... o frete é grátis e ainda você vai aumentar o seu vigor, a sua energia com Practivar. Versão homem e mulher pra você, tá? Não esqueça, versão homem e mulher. Eu ganhei um, vou mandar pro meu amigo Márcio Praia, lá do Cabedelo. Segura aqui, Guguinha. Guguinha, manda pra Márcio, lá em Cabedelo, tá precisando. Pra activar homem, tem também a versão feminina pra activar mulher. Tchá! Tamo junto? Ó, é... agora...